Música O pecado não te contamina Glória a Deus O pecado não te contamina, ele chega até você, ele cola em você, ele gruda em você, mas ele não pode permanecer Porque a graça de Deus está sobre a tua vida, a misericórdia de Deus está sobre a tua vida, a unção do Espírito Santo está sobre a tua vida E o pecado não pode te terminar Joga o resto ali naquele copo, Cleio Não, esse copo não está sujo E quando há pecado, chega mais pecado Agora limpa com Jesus Jesus vai no pecado Ah bom, a gente conta ele pro inferno Aleluia Glória a Deus Jesus vai no pecado com você Porque aqui representava você Aqui representava você quando Jesus chegou até você, isso vem do céu agora E aí você vai lá no pecado Onde estavam as pessoas em pecado Onde se encontram drogados Onde eu e o Igor acabamos de fazer que agora De chegar até as pessoas e apresentar Jesus E apresentar Jesus Jesus purifica E para encerrar Não bebe hein Quem quer ver Jesus mais cedo é só beber um golinho E para encerrar E para encerrar Romanos 10, 23 diz Porque o salário do pecado é Deus livre sem quem é A morte Porque o salário do pecado é A morte Mas o dom gratuito de Deus é A vida eterna Por Cristo Jesus nosso Senhor Por que começou com graça e agora terminou com condenação? Que? Como é que é? Porque começou a palavra com graça e terminou em condenação Ou seja, começou essa palavra, os primeiros versículos Começou afirmando que o pecado não te domina A graça te basta E no final ela encerra que o salário do pecado é a morte Dizendo que você vai morrer, que eu vou morrer Por que? Porque o salário do pecado é a morte Porque eu estou aqui agora Se eu estou vivendo em pecado Daqui a pouco eu vou pegar ônibus para voltar para a minha cidade Eu não sei o que pode acontecer na estrada Se eu não estiver em Cristo Eu terei morte E em condenação Mas se eu for para a estrada e estiver em Cristo Jesus Pode acontecer alguma coisa Eu posso morrer, mas eu vou viver eternamente com Cristo Porque eu estou com Cristo E se Cristo está em mim Eu sou nova criatura Porque Deus amou o mundo de tal maneira Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna O não perecer é que eu posso morrer aqui agora Eu posso morrer aqui agora Mas eu não vou perecer porque eu sou em Cristo Mas se eu não estiver em Cristo Eu vou perecer E eu quero falar para vocês uma realidade O inferno é real O inferno existe E tem pessoas gritando lá Tem pessoas querendo voltar para trás E ter uma chance Uma disponibilidade De uma chance Que você está tendo agora Que eu estou tendo agora Negue-se a si mesmo Toma a tua cruz e siga Jesus O negue-se a si mesmo Não é eu me negar E depois continuar fazendo o que eu faço O negue-se a si mesmo É eu deixar os meus conceitos É eu deixar aquilo que eu conheço É eu negar os meus conhecimentos Para aceitar o que é de Cristo Jesus O negue-se a si mesmo É você renunciar os teus sonhos É você renunciar os teus projetos Para viver o do Senhor E eu tenho uma notícia boa para você Amém? Amém E eu tenho uma notícia boa para você Os sonhos de Deus São melhores do que você Amém Muitos aqui tem sonho De conquistar Uma moto Que eu não entendo muito bem de moto Né Rodrigo? Alguns tem o sonho Alguns tem o sonho De chegar até o seu filho Aí eu aqui Mas enfim Muitos tem sonhos materiais Mas os seus sonhos Ainda não são melhores do que o Senhor Do que o Senhor Mateus O dia que você disponibilizar E dizer Senhor Eu quero viver os teus sonhos Sua vida vai ser excelente Vocês aqui O dia que vocês disserem Senhor eu não quero mais viver eu Eu quero viver o Senhor Vocês vão ver que a sua vida vai mudar Amém? Amém E eu tenho certeza e convicção do que eu estou falando Porque eu acredito na mensagem da cruz E a mensagem da cruz é essa Eu acredito em Cristo Jesus Amém Eu acredito na sua promessa Eu acredito na tua palavra E se nada acontecer na tua vida Eu te desafio A você me procurar Vou na igreja todos os finais de semana Estou aqui na praça todas as quartas-feiras Eu como folha por folha da minha Bíblia Se nada acontecer de mudança na tua vida Quando Jesus chegar Eu não estou dizendo que você vai ter um carro Que você vai ter uma casa Que a tua família vai mudar Que nunca mais vai ter provações Muito pelo contrário As provas vão aumentar Mas você vai enfrentar tudo Você vai enfrentar tudo E passar por cima Dizendo Não faz isso Não fica dando risada Na cara de solto Sou mais que um sonhador Eu estou realizando Os sonhos de Deus Na minha vida Amém Louva Tenho em ti Tenho em ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Que nos lhe dá nova atrás Acredito na cruz de Cristo E que a morte enfim venceu Acredito que ressurreto Muito em breve voltará Acredito em Deus Que nossa fé não seja um hino Apenas notas em canções Mesmo em tentações E fracos O que que nós faz? Creio em ti Creio em ti Creio em ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Que nos lhe dá nova atrás Acredito na cruz de Cristo Acredito na cruz de Cristo E que a morte enfim venceu Acredito que ressurreto Muito em breve voltará Muito em breve voltará O perdido encontrou perdão Pois agora que o amor venceu E que a igreja viva CREIO CREIO em ti CREIO em ti CREIO em ti CREIO em ti Acredito na cruz de Cristo Acredito na cruz de Cristo Em que a morte enfim venceu Acredito que ressurreto Muito em breve voltará Em breve voltará Em breve voltará Sei que ao mesmo tempo adai Também quero lutar Querendo sua atenção No silêncio Encontro o que você está sendo Amigo De todas as vidas A dor e o poder Ó, dá a mão de beber Dá a água Comigo, amigo Receba o foco Não tem problema Ele já é pra Deus Se lendo é doar Se lendo é doar Tente ao Deus Vem se fazer 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 Que Nossa fé Não sejam Hinos Apenas notas Em canções Não E mesmo E mesmo em tentações E fraco Creio em ti Creio em ti Acredito Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus Acredito no Santo Espírito Acredito no Santo Espírito Que nos vida nova traz Acredito na cruz de Cristo Em que a morte Em que a morte enfim Acredito que Resurreto Muito em breve voltará O perdido Encontrou perdão Pois agora que O amor venceu E que a igreja Viva Creio em ti Creio em ti E as cadeias Não prevalecerão Pois o véu rasgou E veio ao chão Seu amor não voltará Em bom Creio em ti Creio em ti Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus O Pai Acredito no Santo Espírito Que nos vida nova traz Amém Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto